Olá, sou Márcio Perelizidro, professor de basquetebol do Colégio Amorim. Vou passar hoje para vocês um treinamento de drible com finalização. Vamos trabalhar drible e fintas. Mão para frente, isso, protegendo a bola, olhando para frente. Trocou, trocou, mais alto. Mão mais reta na frente, cotovelo mais estendido, trocou. Aí, mão direita, para frente e para trás. Olhando, cotovelo na frente. Isso. Esquerda. Mais rápido. Aí, direita. Frente para a esquerda e para a direita. Flexiona mais a perna, abre mais. Isso. Mão esquerda. Oito. Muito bom. Legal. Vai drible com as duas mãos e duas bolas. Isso. Direita. Direita, esquerda. Aí, batendo mais alto. Mais forte. Isso. Olhando para frente. Para frente. Para trás. Olha mais para frente. Vamos. Mais rápido. Mais rápido. Dribble com o passo. Isso. Legal. Uma bola só agora. Duas batidas e um passo. Um passo. Trocou. Olha para frente. Mais rápido. Muito bom. Olha para frente. Mais rápido. De lado agora. De lado agora. Voltou. Perfeito. Dribble com definição. Com finalização de bandeja. Olhando para frente. Mais uma vez. Agora trocando de mão. Trocando de mão. Trocando de mão. Passando com a perna afastada. Com a perna afastada. Isso. Bom. Hoje terminamos. Finalizamos o treinamento de drible com finalização. Gostaria de agradecer a presença do Rodrigo e do Gustavo. E aguardem o próximo treinamento. Não. Mas. Aqui para frente. Vou botar comOR Vamos, vamos smell in permettos de te darmos. Olha para frente. Tchau.